O tema da conversa de hoje é uma andorinha, e vamos falar da andorinha das rochas, que é uma andorinha que tem a particularidade de ser residente, e o Gonçalo vai-nos falar então sobre esta espécie, começa lá por nos dizer onde é que foi que fizeste esta observação. Bem, antes de mais, olá, olá a Zé, olá a todos. Esta observação foi em Castelo de Vite, na mesma data e no mesmo sítio em que fiz a observação anterior, que foi a da andorinha da Aurica. Portanto, com esta observação eu completei a família das andorinhas que ocorrem em Portugal. Bom, creio que foi a primeira família assim que consegui completar, tirando aquelas famílias que só têm uma espécie, como é o caso da Carriça. Mas assim que elas têm várias espécies, penso que terá sido a primeira ou uma das primeiras. E então foi em Castelo de Vite, estamos em setembro de 1988, em setembro de 1988, e eu estava de visitar Castelo de Vite, como já relutei na conversa anterior, e foi, se a memória não me falha, foi quando se me encontrava no Castelo da Vila, que fica lá no alto, que vi não só a andorinha da Aurica, como também a andorinha das rochas. Portanto, foi ali as duas andorinhas, numa só ocasião, no mesmo dia, é um bocadinho a história desta observação. Espetáculo. Ou seja, fechaste as andorinhas logo com duas assim, que até ainda foram mais interessantes. Porque a andorinha das rochas, a andorinha das rochas, hoje a situação é um bocadinho diferente, mas a andorinha das rochas, naquela altura, praticamente só aparecia na metade interior do país, era muito rara no litoral. E, portanto, eu, como frequentava principalmente zonas mais junto à costa, e os locais onde eu tinha feito observações, era em Lisboa, era em São Martim do Porto, e era no Minho, eu ainda não tinha, propriamente, visitado, de locais onde houvesse a andorinha das rochas. Mas, no interior, elas sempre foram mais comuns, e quando eu cheguei a Castelo de Vito, foi fácil dar com a espécie, porque andava mesmo ali à volta do castelo, como eu referi. Tal como a andorinha da Aurica, que também é uma espécie que, desde que colonizou Portugal, sempre foi mais abundante no interior. Hoje em dia, a andorinha das rochas alargou consideravelmente a sua área de distribuição, e tem vindo a tornar-se cada vez mais frequente no litoral. E essa expansão é global, ou é só aqui em Portugal? Global é um termo que eu tenho alguma dificuldade em usar, porque eu não sei muito aquilo que se passa fora da Península Ibérica. Mas posso dizer que, a nível da Península Ibérica, existe essa tendência. Não é só em Portugal, ocorre também em Espanha. Há uma tendência de expansão geográfica, mais em direção à costa e também da ocupação de zonas habitadas. Por exemplo, em Espanha, verificou-se um aumento do aparecimento da espécie nas zonas metropolitanas de Madrid, Valência e Barcelona. E em Portugal também se verificou, por exemplo, que na região de Lisboa, onde até há, sei lá, há 15 anos ou assim, elas raramente ocorriam, pelo menos como nidificantes, agora já foi confirmada a nidificação na região, e até conheço observações já em plena cidade de Lisboa, e também noutras localidades do litoral. Portanto, elas têm vindo a deslocar-se do interior para a costa, e isso acompanha, de certa maneira, uma adaptação a um novo tipo de habitat, como aconteceu com os rábio-ruivos. Nós já falámos do rábio-ruivo preto anteriormente, que era uma espécie que originalmente era de zonas rochosas, em serras, e que, a partir de certa altura, começou a adaptar-se a nidificarem com as construções humanas. Tem todo aí, todo um novo habitat, não é? Exatamente, e com a Andorinha das Rochas acontece o mesmo, porque elas, sendo originalmente uma espécie que nidificava em rochas, elas começaram a adaptar-se a utilizar pontes, castelos e outro tipo de edifícios, e a partir daí elas deixam de estar tão dependentes das rochas, e isso vai permitir uma expansão em relação ao litoral, porque elas passam a ter um habitat, o que o habitat já lá estava, só que elas não o utilizavam. E, portanto, elas... Mas essa expansão, digamos assim, até ao litoral, é mesmo em termos de área de nidificação, ou elas fazem movimentos entre época de nidificação e época de invernal dentro dele? Há duas coisas, eu já vou falar dos movimentos. Em termos de nidificação, e quando nós vamos, por exemplo, ver o último Atlas de nidificantes, que está online no site Ministra Vermelha das Aves, neste momento elas já estão presentes, já há nidificação em praticamente, embora de forma um bocadinho descontínua, é verdade, mas já ao longo do litoral, desde o Minho até à região de Lisboa, como disse, com algumas descontinuidades, mas desde o Minho até à região de Lisboa, depois no Alentejo, e na Bacia do Sábado de uma forma geral estão ausentes, mas mesmo no Alentejo houve uma expansão em direção ao litoral. E eu, por exemplo, eu recordo-me já há uma série de anos de este ter visto em tomar, a nidificar, num dos claustros do Convento de Cristo, particularmente um caso de nidificação em construção. Sei que na zona de Oeiras ou Cascais já foi encontrada a nidificar debaixo de viadutos. Portanto, elas, como aprenderam a explorar outro tipo de suportes, nomeadamente em construções, e aparentemente conseguiram fazê-lo com sucesso, então o que acontece? Elas, como eu disse, conseguem encontrar novas oportunidades de nidificação perto do litoral, em sítios onde não haveria habitat genuíno. Genuíno aqui, estou a falar dos rocheiros, que era o habitat original. Portanto, foi como aconteceu com os rábios ríos e acontece com outras espécies. Quando uma espécie se consegue adaptar a um determinado tipo de habitat que antes não utilizava, que é um habitat novo, e as espécies aprenderam a tirar partido disso, nessa situação estão criadas as condições para a espécie se expandir, e foi isso que aconteceu. Aliás, em Espanha está documentado também que elas passaram a frequentar mais os núcleos de baixo. Agora, quanto à outra parte da questão, que é a parte do inverno. Bom, isso leva-me aqui a um outro aspecto, que tu já referiste há pouco, tu disseste que esta espécie é residente. Ora, vamos tentar perceber um bocadinho melhor o que é que isto significa. Nós usamos o tema… O que vai um bocado contra tudo o que é que a gente conhece das outras espécies de andorinhas que cá aparecem, não é? Sim, mas mesmo o termo residente é um termo que eu, às vezes gosto de referir isto, é um termo que às vezes é mal entendido. Nós usamos a palavra residente para designar uma espécie que está cá durante todo o ano. Só que, primeiro, residente não é sinónimo de sedentário, pode querer dizer que faz movimentos. E, segundo, a distribuição da andorinha das rochas durante a época dos ninhos é consideravelmente diferente da distribuição da espécie durante o inverno. Durante a época dos ninhos, elas estão presentes, sobretudo, na metade interior do país. Embora, também, como eu disse, tenham vindo a ocupar crescentemente o litoral, mas continuam a ser muito mais abundantes do interior. No inverno, ao contrário, elas quase desaparecem da maior parte das zonas do interior e aparecem em grandes números no litoral. Portanto, há movimentos, claramente, porque a distribuição não é a mesma. Elas podem ser residentes, quando nós referimos esta palavra no sentido de ocorrer durante todo o ano, mas são residentes a nível nacional. Mas, quando vais ver a nível local, na maioria dos locais onde a espécie ocorre, na maioria, enfim, não sei se era a maioria, mas numa grande parte deles, elas não estão presentes durante todo o ano. Há muitos sítios em que elas só estão na época dos ninhos e depois desaparecem, e não as vês durante meses, e há sítios em que elas só aparecem no inverno, que é o caso de muitos sítios junto à costa. Pelo que eu li, até as populações, digamos, mais do norte da Europa, essas migram mesmo, não é? Portanto, mantêm... Não, mas não é só as do norte da Europa, porque mesmo a nível da Península Ibérica, todas as que identificam no interior da Península, nomeadamente na metade do norte da Península, desaparecem durante a época de invernada. Portanto, mesmo a nível da Península Ibérica, e desaparecem para onde é que elas vão? Vão para zonas mais baixas junto à costa. Portanto, há uma movimentação que é realizada das zonas interiores para as zonas costeiras e das zonas de maior altitude para as zonas mais baixas. Não quer dizer que todos os indivíduos façam isto, mas há uma grande porcentagem de indivíduos que faz. E, efetivamente, quando nós vamos às zonas costeiras no inverno, é frequente nós vermos andorinhas nas rochas alimentarem-se, muitas vezes na proximidade de zonas úmidas ou em zonas urbanas, e a fazer dormitórios. Eu já encontrei no Algarve, por exemplo, dormitórios de várias centenas de andorinhas nas rochas no inverno. O máximo que eu cheguei a contar foi em Montegor, perto de Vila Real de Santo António, numa manhã de janeiro, cerca de 550. E não é um recorde porque sei que há registros perto de lagos com cerca de mil e no sul de Espanha há registros com duas mil ou mais. Portanto, há estes registros de concentrações invernais junto à costa. Aquelas em período de reprodução tipicamente dispersam mais, não é? Sim, dispersam, dispersam, porque vão edificar isoladamente ou em pequenos... Também aí distinguem-se um pouco das outras espécies de andorinhas, não é? As outras são mais coloniais. As dáuricas não, as dáuricas edificam isoladamente. Sim, também temos já falado nisso também. As rústicas, portanto, as chaminés variam um pouco. As mais coloniais são as dos beirais e as das barreiras. Essas sim. Portanto, as das rochas, normalmente um casal, às vezes dois ou três, mas não fazem grandes colónias. Agora, a grande questão que se levanta é, então e estas concentrações de centenas de aves que nós vemos junto à costa, vêm de onde, não é? Qual é a origem destas aves? Efetivamente, como eu disse, as do interior da península desaparecem. E, portanto, é legítimo supormos, apesar de haver muito poucos dados sobre isso, porque elas também identificam em sítios onde não se faz muita anilhagem, sobretudo quando é em zonas escarpadas, é legítimo supor que, pelo menos uma parte das que aparecem no cais costeiros, como é o caso do Algarve, tenham origem ibérica. Mas já houve casos de aves andrinhas, esta espécie, anilhadas em dormitórios invernais em Gibraltar e na costa mediterrânica de Espanha e verificou-se que algumas, umas são originárias da parte oriental da península ou das Ilhas Baleares, mas outras vinham dos Pirineus franceses ou dos Alpes italianos ou austríacos, até da região do Tirol, por exemplo. Portanto, efetivamente, na Península Ibérica, nós temos no inverno indivíduos vindos de territórios extra-peninsulares e possivelmente algumas vindas do interior da Península. Portanto, há muitos movimentos, daí que o termo residente, o termo residente, se calhar, é um bocado impreciso para descrever a situação desta espécie, embora ela esteja presente no país todo. Eu diria, e também é verdade que há sítios em que elas estão presentes todo o ano. Eu diria, se eu pudesse descrever, usando uma expressão que eu já vi noutros guias, quer dizer, é chamado migrador parcial, em que há uns indivíduos que migram e outros que não migram. É talvez a melhor forma de descrever a situação da espécie neste país, mas há claramente uma chegada de invernantes. E outra nota para dizer que se sabe que algumas atravessam o Estreito de Gibraltar em direção à África e vão invernar no norte de África e, em alguns casos, vão invernar até ao Senegal. Portanto, há migração para a África para lá do Sara. Não será a maioria, mas existe também. Portanto, isto só para não se passar a ideia de que estas andorinhas não fazem movimentos. Pelo contrário, elas fazem movimentos e, em alguns casos, bastante amplos. Não são emigradoras de distâncias tão grandes como as outras espécies de andorinhas. Ok. Há pouco referiste um aspecto também interessante, que é a questão da altitude. Eu, quando estive a ler aqui umas coisas sobre esta espécie, há muita literatura que refere que esta espécie gosta mais de zonas em altitude que ficam entre os 2 mil e os 5 mil metros, o que nos poria, digamos, o país inteiro fora da preferência desta espécie, não é? Mas, no entanto, conseguimos vê-las por cá e tê-las por cá e nidificarem por cá, não é? Elas, no nosso país, não são uma espécie exclusiva de altitude. É verdade que elas gostam de zonas de altitude. Em parte, eu julgo que isso é explicado em parte pela preferência que elas têm por habitats rochosos e as zonas montanhosas são ricas em escarpas e em afloramentos rochosos que oferecem o cá de nidificação. Mas, no interior do nosso país e, nomeadamente, no interior sul, no Alentejo, por exemplo, nós temos muitos barrancos e ribeiras que têm zonas escarpadas e, depois, lá está, têm pontes também que servem de suporte de nidificação e, portanto, desde que haja habitat de reprodução, a altitude não é um requisito essencial e elas, pelo menos desde que eu vejo aves, elas sempre estiveram presentes no Alentejo. Aliás, no primeiro atlas de nidificantes que sai na década de 80, já era dado conta a presença da espécie no interior alentejano. Não vinham tanto para o litoral como hoje, mas, portanto, não são dependentes da altitude. Agora, efetivamente, sabe-se que mesmo em Espanha elas vão até aos 3 mil e tal metros. Portanto, podem ocorrer em zonas de altitude. Ou seja, Pois é, que se não será mais o habitat do que propriamente a altitude em si. Eu penso que sim. Ou seja, é uma espécie que, embora tenha aprendido a explorar bem as zonas de montanha, das quais depois se ausenta durante o inverno, elas são suficientemente versáteis para conseguirem utilizar outras zonas que não são zonas de altitude. Como, aliás, eu já referi, elas colonizaram zonas urbanas a baixa altitude e, portanto, não estão dependentes desse tipo de habitat. Talvez no passado, talvez no passado estivessem mais confinadas a esse tipo de regiões. Pelo menos em alguns países. Elas são frequentes nos Alpes. Atenção, e os Alpes, de facto, são uma espécie de montanha. Aqui na Península Ibérica ocorrem, embora ocorram na Serra, e, de facto, na Serra da Estrela é uma espécie bastante frequente, mas a população não está concentrada na Serra da Estrela, nem nada que se pareça. Quer dizer, aparecem em altitudes muito inferiores noutras regiões do país. Sim, sim, eu já as vi aqui na Serra da Rábida, portanto... Mas na Rábida creio que só aparecem no inverno, não é? Sim, sim, provavelmente sim. E no inverno agora? Confesso que não tenho aqui de cor, mas sim, é bem possível que seja isso. Agora, quando eu digo que ocorrem no interior a baixa altitude, estava-me a referir mesmo às populações nidificantes. E quando nós passamos ao pé de Ribeiras no interior alentejano ou na Beira Baixa e paramos ao pé de uma ponte, assim, daquelas pontes pequenas numa estrada qualquer secundária, é frequente ao pé dessa ponte andar lá um casal da Andorinha das Rochas. Portanto, elas habituaram-se muito bem a explorar este tipo de construções. Olha, nós não costumamos falar muito sobre identificação, mas eu diria que esta espécie, até pela semelhança que tem com a Andorinha das Barreiras, merece aqui umas dicas sobre, para quem gosta de fazer observação também, o que é que deve, como é que pode identificar ou distinguir estas duas espécies em particular que são mais semelhantes. Muito bem. Então, a Andorinha das Barreiras é uma espécie muito mais pequena. É uma ave pequenina do tamanho da Andorinha dos Veirais. Se bem que essa questão do tamanho quando elas estão a voar é sempre difícil porque faltam referências, não é? Obviamente, mas o facto de ser mais pequena também lhe dá um voo mais ágil e com batidas muito mais rápidas. Portanto, em termos de batidas, eu quando vejo uma Andorinha das Barreiras, se a vir em condições de luz deficientes, a minha primeira sensação é que é uma Andorinha dos Veirais porque é de facto uma ave pequenina com um voo muito rápido. Depois, vista mais de perto, ela é totalmente castanha por cima mas é branca por baixo e com um colar castanho. Isto estou a falar da Andorinha das Barreiras. A Andorinha das Rochas é uma ave maior, portanto, já do tamanho talvez de uma Andorinha da Chaminês. É toda castanha, não é branca por baixo, embora ela seja mais clara por baixo que por cima. É um bocadinho mais, é assim, de um beige, um beige sujo, mas não é branca e não tem nenhum colar. E depois tem um voo muito mais calmo e faz uma coisa que as Andorinhas das Barreiras fazem muito menos. Faz muitas vezes voo planado. Elas vão batendo, depois vão planando, um bocadinho hostil da Andorinha dáurica também. Portanto, tem assim um voo calmo e, portanto, muito menos agitado que a Andorinha das Barreiras. Isto em termos comportamentais. Depois, o que é que notamos também em termos morfológicos? Tem a cauda quadrada, embora a Andorinha das Barreiras tenha a cauda quase quadrada porque é só muito levemente bifurcada. Mas tem a cauda quadrada, também tem assim um aspecto um bocadinho retangular porque as asas não parecem ser muito encorvadas, parece quase uma pequena cruz. E depois, uma característica muito identificativa, embora nem sempre seja visível, é que tem uma espécie de pintas brancas na cauda e parecem umas pérolas, não é? Mas que só se consegue ver quando ela abre a cauda. Às vezes ela abre a cauda em leque e nessa altura vê-se muito bem as pintinhas. Quando faz aquelas manobras mais fechadas, não é? Sim, sim. Às vezes abre a cauda e nessa altura vê-se. Mas quando a cauda está fechada não dá para ver. Portanto, essa é uma característica que só se vê de vez em quando. E depois, para além disto, há a questão do calendário porque a andorinha das barreiras só está presente normalmente de finais de fevereiro até finais de setembro ou início de outubro. Não quer dizer que pontualmente não possa aparecer uma andorinha das barreiras no inverno. Aliás, uma vez é uma situação muito engraçada que eu era para contar na última conversa e depois não se proporcionou. Mas há uma ocasião, há uns anos, em que eu estava no Balgarve e vou até à zona de Vila Moura no dia 31 de dezembro, portanto, último dia do ano, e ali em Vila Moura no mesmo local eu vi as cinco espécies de andorinhas que em princípio já não é fácil no mesmo local e no mesmo dia ver as cinco espécies de andorinhas, mas mais improvável ainda é isso acontecer no dia 31 de dezembro. E portanto, porque é assim, em dezembro, obviamente, no Algarve é fácil ver as das rochas e também as das chaminés e dos beirais que às vezes andam a algumas, mas somarmos a isto uma dáurica e uma das barreiras é assim uma... É para encher as medidas do setor. É um bocadinho inusitado. Portanto, estou a dizer este exemplo para referir que a andorinha das barreiras pode aparecer no inverno, mas não é frequente e quando aparece é uma ou duas, não é 10, nem 20, nem 30, como vemos as andorinhas das rochas que às vezes, como eu referi, até podem aparecer centenas. Portanto, resumindo, a andorinha das barreiras é mais pequena, voa muito mais rápido ao estilo da andorinha dos beirais, branca por baixo com um colar castanho e totalmente castanha por cima. A andorinha das rochas é um bocadinho maior, mais retangular ou mais quadrada, com a cauda quadrada também, com pintas brancas que se vê em quantidade da cauda em leque e é beijo por baixo. E depois há a questão do calendário em que a andorinha das rochas está presente durante todo o ano e no inverno é mais frequente junto à costa, enquanto que a andorinha das barreiras é uma espécie estival que está presente de finais de fevereiro até finais de setembro, mais ou menos. Quem quiser saber mais detalhes e mais em pormenor estes aspectos, inclusive, os da identificação, tens ali no canal YouTube do avesdeportugal.info uns vídeos que podem ser consultados também, não é verdade? Sim, concretamente, temos um tutorial sobre a identificação de andorinhas e temos um e-binário feito o ano passado, também em 2023, pelo Vasco de Flores Cruz e pela Sandra Fernandes com o título As Andorinhas de Portugal em que eles apresentam mais em detalhe a situação desta e de outras espécies de andorinhas no nosso país. Gonçalo, obrigadíssimo por mais esta conversa, obrigado também a quem nos ouviu, despedimos-nos até à próxima. Obrigado, Zé, até à próxima conversa.